Meu nome é Amin Juan do Vale Almeida, eu vou fazer uma cena do texto Rambô Demônio de Celso Borges e o personagem é o demônio. Sou de uma raça longínqua, dos que bebiam do próprio sangue. Não nasci pra tornar-me um esqueleto. Minha riqueza eu a quero toda banhada do sangue da vida verdadeira. Eu, que possuí todas as paisagens possíveis, não tive uma juventude para ser escrita em folhas de ouro. Amei os desertos, jardins abrasados, as lojas decadentes. Eu me arrastei atrasado por becos imundos e de olhos fechados oferecia-me ao sol. Deus de fogo. General! Se ainda um velho canhão entre os teus destroços, bombardeia-nos com blocos de terra seca. Investe contra as vitrinhas das rochas resplandecentes, contra os salões. Faze com que a cidade coma sua própria poeira. Voltai, minhas fomes! Comei a velha pedra quebrada das ermidas, os calhaus dos velhos dilúvios, pães vindos dos vales breus. Lá, onde o escuro é mais escuro. Escuro como a cara do futuro. E daqui ninguém sai vivo, ainda que viva alguns anos além daqui. O inferno não depende de ti, Rambo. Eu seguirei soprando claridades e voragens que vergam sobre ventos. Enquanto tu socas este eco seco no teu ouvido, como um morcego cego, voando torto sobre o centro amargo de teu próprio umbigo. Eu não vou dar sumiço ao som, muito menos enxugar o meu rosto no pano podre do sudário. Ao invés do limbo, o olimpo. Manterei acesa a chama da juventude neste palco. E hastiarei a bandeira do poema, nem que seja em carne viva, porque ainda tínhamos tempo, Rambo! Nosso barco era bêbado, porém livre. Comigo terias o vento abençoando tuas manhãs marítimas. E eu nunca quis te ver afundando em pântanos imensos como um afogado tardio. Quantas atrozes virgílias eu te devo, tu, primitivo filho do sol. E eu, afogado por bandas de música rara. Tempos. E daqui serreram. O tempo a tudo devora. Amor. Amor. Amém.